Fala pessoal, tudo beleza? Pessoal do canal pra sempre lendo de Leonardo aí, tudo certo? Obrigado por mais de 21 mil inscritos já chegando o canal, passando já dos 22 mil inscritos, né? Pessoal, vim falar aqui pra vocês então, eu já gravei um vídeo há muitos anos atrás, mas eu tô regravando, falando sobre a biografia do Leonardo. Aqui ó, Não Aprendi Dizer Adeus, biografia lançada no ano de 2013. É uma biografia sensacional, uma biografia muito boa, foi através dessa biografia que eu voltei a ser fã do Leandro e Leonardo. Li diversas vezes, pra quem é fã, realmente é uma leitura obrigatória, eu digo realmente, você que é fã de Leandro e Leonardo, é uma biografia obrigatória pra você ler, tem que comprar, tem que adquirir ela. Eu acabei de achar, ela tem, está disponível ainda no site lá da Amazon por R$17,90. Vou deixar o link aqui embaixo, pra você adquirir ela e comprar, aproveita, né? Ou você pode encontrar ela lá no Mercado Livre, tem lá na Shopping, mas eu vou deixar o link só da Amazon, tá? Pra você adquirir. Gente, tá muito barato, ó, é preço de pão, né? Então, a biografia Não Aprendi a Dizer Adeus, biografia sensacional, biografia muito linda, do Leonardo. Ele foi lançada, ela, bem na época ali do acidente lá do Pedro. Tanto que os... não, não vou contar, não. Não vou contar, ainda não é bom que você lê ela, quase que eu estraguei aqui o livro. Mas, é uma biografia que me ajudou muito, porque eu lembro que eu sempre gostei de... Sempre gostei de ler, né? Tanto que vocês verem, que há um monte aqui de... De livros aqui que eu tenho. E eu lembro quando eu... Fazia tempos que eu tinha... Eu já não era mais fã, né? Eu tinha... Logo quando o Leandro, ele faleceu, eu... Me desinteressei por Leandro e Leonardo completamente. Tentei mesmo, não curtia mais nada. Aí eu lembro que eu via na banca sempre esse livro aqui, melhor, lá na livraria. Aí eu folheava ele, folheava ele e tal. Só que eu não tinha interesse em comprar ele. Não é que eu não tinha interesse, eu tinha vergonha, né? Aí eu lembro que eu peguei, depois de uns 3, 4 meses de eu sempre estar indo lá ver alguma novidade, algum livro lá que saiu. Eu sempre via ele lá, aí eu devia comprar. Aí quando eu comprei, eu menti que era pra uma... Pra uma... Pra uma namorada minha, né? A biografinha. E aí a moça então me perguntou, né? Não, eu falei, eu menti. Não, podem embrulhar no papel do presente. A minha namorada é bem fã do... De lá do Leonardo, né? Na verdade, era pra mim. Nem namorada tinha. Então, e me ajudou muito a voltar a ser fã, né? É sensacional, gente. Compra. Por favor, compra mesmo ela. Eu vou tentar aqui abrir ela. Como eu tô segurando aqui o celular, eu vou tentar dar uma folhada aqui pra vocês verem. Tem várias fotos, gente, aqui do tempo do Leandro e Leonardo. Foto em família. E é uma biografia que tá em... É como se fosse o Leonardo, sabe? Relatando ela. Como se fosse o Leonardo contar da história dele, assim. Tanto que essa biografia, ela vai servir como... Ela vai servir como uma grande ajuda pra o filme do Leandro e Leonardo, né? Então, ela aqui, digamos, vai servir como... Como, digamos... O principal ali, né? Do... Digamos, o que vai ajudar lá no roteiro. É. Então, aqui, ó. Eu não consegui abrir muito, tá? Mas tem um monte aqui de foto e tal. Então, por isso que eu digo, vocês comprem ela. Você que é fã... Aqui atrás não tem nada. Aqui atrás só um relato aqui do... Ah, não. É só a sinopse mesmo, né? Tem uma... Tem aqui, bem no começo, quem escreveu foi a Ana... Ana Maria Braga, né? Que escreveu o início aqui dela. Beleza, pessoal? Compre. Então, você que é fã, leitura obrigatória. A biografia é muito linda. É incrível. Leonardo tinha que dar uma atualizada nela. Tinha que escrever mais, porque... Como é de 2003, ele podia contar outras coisas. Agora, sobre o cabaré, sobre... Enfim, né? Eu podia dar uma atualizada nela. Beleza, pessoal? Compra, então. Vou deixar o link aí pra você adquirir ela, tá? E a Amazon não é... Não é... Não é cara, não. O frete da Amazon tá em torno de 8, 10 reais, né? Então, vale a pena realmente comprar. Adquira aí, ó. Você que é fã, devia ler já. Eu devia até ter lido já. Beleza? Então, compra a biografia do Leonardo. Beleza, pessoal? Obrigado aí sempre. Dá um like aí. Ativa o sininho pra você sempre estar recebendo os vídeos. Beleza? É isso aí. Obrigado. 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 Obrigado.